Artesanato com Cristina Amaduro. Oferecimento Coats Corrente. Acesse coachcrafts.com.br Olá! E nessa semana aí de festas, né, antecedendo aí Natal e Ano Novo, mas quem tem aquele vício lá para o tricô e para o crochê, acaba sempre parando para fazer alguma coisa. A minha sugestão hoje vai no amarelo, aquelas mais rápidas, né, que tecem a peça ainda correndo, ainda fica pronta para o Ano Novo. Tá bom? Então, bem fácil, tricô e meia, coisa bem simplesinha. Vamos ver lá a lista do material, o que nós vamos usar. Dois novelos de Cisne Glam, um novelo de Camila Fashion, agulha para tricô 6,5, uma tesoura, agulha para costurar. Viu? Então, a Glam, aqui um fio da Glam, um fio da Camila Fashion. Eu vou colocar aqui, a minha peça está num tamanho 44, eu coloquei 60 pontos, agulha 6,5. Volto sempre, gosto de repetir isso. O ideal é que você faça uma amostra, teste o fio, a agulha se é a mesma, se você precisa vir para 6 ou vai para 7, ou trabalhe mesmo, você vai ver ali a tensão do seu ponto. Eu vou colocar aqui, 9 pontos que, ou 12, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, botei 12, pronto. Eu tenho 12 pontos, deixa eu soltar esse fio aqui, esse novelo que sai aqui por fora. Eu tenho 12 pontos e eu vou trabalhar, olha, 1, 2, 3 pontos em tricô. Agora eu vou trabalhar, 1, 2, 3 pontos em meia. 1, 2, 3, em tricô. Olha, é porque eu faço meia assim, tá gente? Tem que, ó, joga, 1, 2, 3. Terminei em meia, eu virei, o que eu tenho aqui é tricô. Então eu vou trabalhar aqui, olha, 1, 2, 3 tricôs. Aqui ele tá em meia, eu trabalho meia, tricô. Essa é a sanfona, a barra, gaita. Vai muito assim, de região, né? Cada um dá o nome aí pro pontinho. E aí nós vamos trabalhando, então. Ó, de novo. 1, 2, 3 tricôs. 1, 2, 3 pontos em meia. 1, 2, 3 tricôs. 1, 2, 3 pontos em meia. Vou fazer mais uma carreira aqui, olha só, já aparece. 1, 2, 3 tricôs. Aqui o meio, olha, ele já aparece bem pra mim aqui, ó. Então aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3. Volto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, gente, para a minha medida, que é o tamanho 40 ou M, com agulha 6,5, um fio de glã e um fio de camila fashion, eu coloquei 60 pontos e trabalhei 5 centímetros da sanfona, 3,6, 3 tricô. Eu, então, agora vou passar para o ponto trabalhado, que é o ponto meia do direito. Olha, eu tô aqui. Então eu vou fazer toda a carreira em ponto meia. Com dois fios, às vezes, ela prende um pouco, em meia. Certo? Agora, avesso, todo ele em tricô. Ó, lacei, joguei, saí e tirei. Lacei, passei por dentro e tirei. Esse é o ponto tricô. Para quem está bem começando, olha e fala, Cristina, como é que eu sei? Às vezes, para a gente que já faz, que estamos acostumados, é, você fala meia e tricô, é muito simples. Mas tem pessoas que estão começando e aí elas dizem o que é tricô, o que é meia. Olha só, quando você olha, o ponto tá bem, bem abertinho aqui, tá vendo? Olha, ele faz um vezinho. Esse é o meia. Quando ele faz aqui, olha, o carocinho, ó, o que aparece aqui na agulha agora, ó, é um carocinho. Aqui tá tricô e aqui tá meia. Então, eu vou voltar agora em ponto meia. Vou trabalhar desta maneira. Olha só. Por mais ou menos, pra altura que eu quis aqui. Pra mim, ela tá mais compridinha. Ela não tá aqui na cintura, ela tá mais compridinha. Eu trabalhei a sanfoninha, mais 35 centímetros aqui. E aí, eu aumentei a manga, eu aumentei 20 pontos aqui e 20 do lado de lá. Olha só. Aqui eu só vou aumentar 5, senão nós levamos muito tempo fazendo. Tá? Então, como eu faço isso aqui, olha. Eu venho aqui, aqui eu tenho um tricô. Eu coloco na agulha sem tirar. Esse ponto ficou em tricô. Acrescentei um ponto. Vou de novo fazendo outro tricô. Ao invés de tirar, eu coloco na agulha, olha. De novo, olha. Três. Quatro. Cinco. Tá? Agora eu vou trabalhar toda a carreira em tricô. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, olha, foi aquele ponto que eu trabalhei e que era o dali, olha. Eu vou dar uma viradinha nele aqui. Pra pegar esse ponto aqui por trás. Deixa eu dar uma torcida aqui. Tô saindo fora, William? Deixa eu virar com a mão aqui, então vai ficar mais fácil, olha. Eu torci esse ponto pra ele não fazer um buraco aqui. Se eu não der uma torcida nesse que eu trabalhei. Para o aumento. E agora eu vou com os outros lá. Eu... Um. Isso. Se eu não torcer ali, ele acaba fazendo um buraquinho. Agora eu venho aqui. E... Fazendo... Porque agora eu passo a trabalhar... O corpo ficou em meia. E essa minha parte aqui do trabalho, ela é tricô. Eu então fiz assim, olha. Ali eu fiz seis carreiras. E depois trabalhei o ponto de laçada. Não vou fazer seis aqui, senão nós vamos ficar muito tempo. Eu vou aumentar aqui, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou só voltar com essa aqui por causa do ajuste dele. Enquanto isso, eu aproveito pra falar pra vocês. Isso aqui eu estou trabalhando só em tricô, tá? Ó. Esse ponto aqui. Eu dou uma torcida nele aqui, ó. Torci pra ele não fazer o buraco, tá? Tendo qualquer dúvida, gente, vocês podem fazer contato comigo. O meu telefone é o 229-9835-1934. É o WhatsApp. Pode deixar recado. Ou recado no Facebook. Às vezes eu demoro a responder, não consigo, mas tento responder todo mundo. Eu quero responder pra todo mundo, tá? Ou dúvidas também. Onde eu consigo comprar a Camila, a Glam? Pode ligar lá pra Coutes. É o 0800-702-1310. As meninas lá vão te informar qual é o local mais próximo de você, onde você encontra o nosso fio. Chegamos aqui no final. E agora nós vamos para o ponto aqui trabalhado, olha. Esse trabalhado aqui. Eu já aumentei, já tenho a minha manga. E agora vou trabalhar assim, olha. Um tricô, duas laçadas. Um tricô, duas laçadas. É, eu acho que eu fui rápida ali, peraí. Um tricô, uma, duas laçadas. Um tricô, uma, duas laçadas. Um tricô, uma, duas laçadas. Vou trabalhar assim, toda esta carreira. Acrescentando aqui, duas laçadas ao meu trabalho. Ele vai crescendo muito, vai. Mas assim mesmo, eu ainda gosto de trabalhar aqui com essa agulha pequenina, né? Mesmo enchendo ali, a gente... Agora eu vou chegando aqui. Mesmo sendo, alguém ainda fala assim, pô, você faz roupa muito pequenininha. Mesmo ela pequenininha, a gente... Peguei um só aqui. Chegando aqui no finalzinho. Essa realmente eu tive que... Trabalhar a carreira toda aqui. Bem, agora chegando aqui no final, olha. Então, um tricô, duas laçadas e terminei com um tricô. Então, olha só. Chegando aqui no finalzinho, um tricô, joga as duas laçadas fora. Um tricô, joga as duas laçadas fora. Um tricô. Virei e agora eu vou voltar em ponto tricô. Todo ele só no ponto tricô. Voltando ele no ponto tricô, eu vou puxar, ele vai ficar assim. Vamos lá. Assim, olha, eu tenho a peça. Olha, soltei. Aí eu trabalho de novo. Quatro carreiras de tricô e faço tricô a laçada. Aqui, olha, em média, eu trabalho 20 centímetros. Um pouquinho menor. 18, um pouquinho maior. 22, mas em média para a manga, a gente trabalha em torno de 20 centímetros. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu faço exatamente duas partes iguais. E depois vou costurar aqui, olha, a lateral e essa parte da manga. E costuro aqui uns 10 centímetros, mais ou menos, de cada lado aqui, ou 15. Olha, depende aí do quanto você quer, do decote ali da tua golinha canoa, tá? Ele, isso aqui, né? 10 ou 15 centímetros. Tá bom? Gente, já quase chegando aí ao final do ano, né? A gente não pode deixar de agradecer e para desejar aí um Natal para vocês, de muita paz, muita luz. Agradecer a você que esteve aí durante todo o ano, acompanhando, assistindo, deixando seu recadinho, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. Tudo isso foi muito importante para a gente tentar acertar. Tentativa, não estou te dizendo que a gente acertou. A gente está tentando sempre melhorar. Nada disso teria sido possível se você não estivesse ali. Eu preciso agradecer aos parceiros, né? Hoje a gente faz o programa aí, uma parte de outros correntes, Luau TV, que também, sem os dois, nada desse também seria possível. E você que está aí do outro lado da telinha, que é fundamental para que a gente continue com esse trabalho. Os agradecimentos seriam muito ao longo do ano, mas citar nome, eu vou passar aqui o dia inteiro hoje, fazendo isso, não vou conseguir citar o nome, né? Realmente foram pessoas importantes, lojistas, vendedores que estavam ali, né? Todo mundo, as meninas lá da Coutos, sempre muito solícitas, prontas para me ajudar ali, no que eu precisava. Então, um abraço. Representando vocês, você consumidora, vocês meninas da Coutos, eu mando assim, um abraço em especial para as minhas colegas de trabalho, Vitória Quintal e Noemi Fonseca, que a gente dividiu durante o longo do ano com você, todos os nossos eventos, os nossos workshops e as nossas aulas. Então, um abraço para todos vocês, um muito obrigado. Sem deixar de mandar um abraço, lógico que lá em casa eu vou abraçar e vou beijar bastante meu marido e minha filha, mas não posso deixar de dizer aqui que foram peças importantes também, para que tudo isso pudesse acontecer. As minhas meninas, né? Essas eu preciso mandar um beijo especial para a Rose, para a Cléia e para a Kátia, que tiveram ao meu lado durante todo o ano, né? Sem elas também eu não teria produzido desse jeito. Então, um Feliz Natal para todo mundo e até semana que vem. Beijo. Artesanato com Cristina Amaduro Oferecimento Coats Corrente Acesse coachcrafts.com.br